Bom, meu nome é Fernanda Meneguin e a minha professora orientadora é a Adri de Souza Bentes e eu vim hoje apresentar o nosso projeto, que é a avaliação da relação inóculo-substrato para a produção de biomassa de kefir de leite. Então, para resumir o nosso trabalho, o que seria os grãos de kefir? Eles são uma associação, principalmente bactéria lática e levedura, em uma matriz polissacarídica. Existe também o kefir de água, que ele fermenta soluções açucaradas e o nosso, que é o kefir de leite, ele fermenta o leite. Então, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a melhor proporção entre inóculo-substrato para a produção de biomassa. A gente manteve a temperatura constante, 25 graus, durante 28 dias. O kefir, ele também é associado a muitas questões sobre a saúde. Então, ele é muito importante para o nosso corpo, principalmente para a redução de sintomas desconfortáveis associados à intolerância à lactose. Ele possui muitas propriedades probióticas. Então, ele é realmente muito importante para o nosso corpo. Como que nós estudamos, então, né? Como que nós realizamos esse projeto? Nós pegávamos, durante os 28 dias, o leite mais o kefir. Preparávamos a proporção de 1 para 3,5, 1 para 4 e 1 para 5. Então, a gente estudou três proporções. Colocávamos num becker, incubávamos por 24 horas. Depois das 24 horas, nós pesávamos. Então, comparava a massa inicial com a massa final. Em relação às proporções, nós usamos, né? Então, durante esses 28 dias, nós usamos as três proporções. Então, nós começamos, por exemplo, no tempo zero com a 1 para 5 e assim por diante. Como na tabela, como está aqui na tabela. E já, né, a variação de biomassa foi calculada pela seguinte forma. Então, o que nós obtivemos de resultado, né? É possível ver aqui, ó. Então, no tempo zero, nós começamos com a proporção 1 para 5. 24 horas depois, no dia 1, nós notamos um crescimento na massa. Aqui, então, né? Já que notou um crescimento, nós testamos uma proporção menor para ver se supria a necessidade da demanda do kefir. se nós reduzíssemos o substrato. E aí, a gente notou que houve uma leve queda, né? Houve uma queda. Então, não supriu a necessidade do kefir. Aí, já no segundo dia, né? A gente aumentou de volta para 1 para 5, porque tinha caído, né? Tinha reduzido. E nós notamos um aumento. Um aumento significativo. Então, né? Para testar, depois a 1 para 4, já que havia crescido bastante com a 1 para 5, foi notado, né? Até o 28º dia, que houve uma leve queda, mas continuou crescendo, mas houve uma redução na taxa de crescimento, né? Confirmando pelo cálculo. Então, quando a gente fez o cálculo da variação da biomassa, foi possível perceber que no segundo dia, ao 17º, houve um aumento de 5,10% de média diária da variação da biomassa. Já a partir do 17º ao 28º, houve um crescimento, porém, né? Menor do que a 1 para 5, a proporção para 5. E foi isso que nós concluímos. Então, a proporção 1 para 5 foi a melhor das 3 a 25 graus para o crescimento do QF.